Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a preparar a pizza de mousse de limão. Antes do preparo da massa, a gente começa a preparar o mousse, porque esse mousse tem que ficar pelo menos de 30 minutos a uma hora e meia na geladeira, para ele dar uma consistência legal para a gente poder pôr na pizza. Então vou começar aqui, vou precisar para fazer o mousse de limão, duas latinhas de creme de leite daquela de 200 ml, uma lata de leite condensado, um copo de suco de limão e duas colheres de sopa com água e uma gelatina incolor de 10 gramas. Aí você coloca a gelatina incolor no micro-ondas para poder dar uma dissolvida legal. Trinta segundinho, está pronta essa gelatina incolor. Aqui no preparo, a gente vai colocar primeiro as duas latas de creme de leite. Aqui foi a primeira. A segunda lata de creme de leite. Agora a gente acrescenta o leite condensado. Nesse preparo aqui, a gente já pode colocar o liquidificador para bater. Gente, eu vou desligar ele aqui, senão vocês não vão conseguir me ouvir, e acrescentar o suco de limão e a gelatina incolor. Então, depois que a gente acrescentou os dois copos de suco de limão e gelatina incolor dentro do liquidificador, aí você vai deixar esse liquidificador batendo por três minutos. Eu desliguei só para poder falar com vocês, mas vocês podem deixar ligado, acrescentar os dois copos e ir embora os três minutos batendo direto. Bom gente, passando os três minutos, a gente já vai ter uma massa bem bacana aqui, bem homogênea, que eu vou mostrar para vocês. A massa bem consistente. E agora é só a gente colocar no recipiente. Ele vai para a geladeira mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Então, a pizza de mousse de limão, ela é diferente das pizzas salgadas. Ela é a massa aberta antes. Vamos abrir ela aqui. Vamos abrir toda essa massa. Fazer o processo normal dela. Depois da massa aberta, a gente vai pegar e perfurar essa massa. Ou se você quiser, você pode colocar um pouco de queijo ou passar umas pinceladas com água. Eu estou ensinando para vocês a forma que eu comecei, que também é a forma mais barata. Já tem um rolinho de massa também, mas eu gosto de usar o garfo. Então você vem aqui e dá só uma perfuradinha com essa massa aqui. Perfura as partes que estão mais altas. Enrodando, perfurando a massa. Que é para ela não inchar, não inchar dentro do forno e ficar aquela bolha no meio e ela ressecar. Geralmente ela dá uma ressecada no forno quando você não fura ela. Então aqui, você vem e dá uma furadinha. Está prontinha a massa da pizza de mousse de limão. Agora a gente vai pegar, levar ao forno um minutinho para assar ela. Então pessoal, depois da massa assada, agora a gente vai rechear essa massa aqui. Para formar a nossa pizza de mousse de limão. Vamos lá. Aqui a gente despeja o mousse aqui na massa. Pode ver que ele está bem homogênico, bem gostosinho esse mousse aqui. Você vem dar uma espalhadinha legal. Bastante mousse, tá pessoal? Bastante mousse na pizza, que é bacana. Vamos lá, espalhar bem aqui. Aqui pessoal, depois que a gente espalhou todo o mousse, a gente vamos nas rodelinhas de limão. Aqui uma no meio. Colocamos a rodelinha de limão, agora vamos na raspa de limão, na raspa da casca do limão. Olha ela, bem bonitinha. E aqui, está prontinha a nossa pizza de mousse de limão. Lembrando aqui pessoal, que essa pizza aqui é para buffet. Quando é para buffet, eu preparo ela e já mando para servir. Se for para pizzaria, essa pizza aqui depois de preparada, ainda tem que voltar para o freezer para poder o mousse ficar consistente novamente. Porque com o mousse frio, a massa quente, ele vai derreter. E aí você volta ele para a geladeira, para poder mandar o motoboy entregar. Porque se o motoboy for entregar ela com... Você já preparou e mandou para o motoboy entregar, vai chegar lá toda virada pizza. Então por isso que a gente volta para a geladeira. Ok? Agora é só servir para o cliente.